As festas, havia sempre um jogo que é tipo casilho, havia o galhinha, que a gente chamava a galhinha, que é de nos bares, eu fiz muitos anos parte da colectividade, da direção, e ainda vinha, que é uma coisa ilegal, eles davam dinheiro à comissão de festas para virem instalar-se nas festas, e sempre foi uma coisa muito antiga, que toda a gente conta que isso era uma desgraça, porque vinha a galhinha, eles perdiam o dinheiro, já era tudo tão pobre e um pouco que tinham, perdiam o dinheiro, não tinham comida para os filhos, e até contam histórias muito engraçadas, mas são galhinhas, são as caras, é uma mesa com o A, o Duque, Térgio, Quadra, Quina e Sena, tudo assim na mesa, e depois tinham um gasómetro, antigamente, porque depois deixou de ser, punha-se logo, pedia-se ao eletricista da festa para pôr uma lâmpada no determinado sentido, assim, baixo, baixa, que era para iluminar bem a galhinha, mas antes era um gasómetro em cima da mesa, que era uma coisa, parece um candeeiro em metal, em zinco, e que punha-se um pó, que é carburete, que é carburete, ou carburete, que põe-se um pó, e depois põe-se água, e aquilo, ao misturar esse pó, ao receber água, liberta um gás, que fazia uma luz muito boa, depois aquilo tinha, fazia assim, dois recipientes, e depois tinha assim, um tubinho, e depois aquilo dava ali uma chama que iluminava, maravilhosa, que era com esse, e então, aquilo era punho dentro de um copo, um dado, e batia, eles apostavam dinheiro nas diversas cartas, e depois, vai sair, vai sair, para incentivar, para eles irem apostando, entretanto, depois saía, um teto, pois aquilo era a triplicar, se calhasse no duque, por exemplo, no duque, e que ele tinha dinheiro, recebia três vezes mais, o senhor da boquete ia sempre à falência, levava sempre, ganhava sempre, porque já sabe, os jogos de dinheiro, os casinos, e tudo, ganha sempre 90%, e então, havia essa tradição, e as pessoas, as mulheres, não gostavam nada disso, contam até histórias, que eram os bailes, eram assim, casas, que, adegas, ou barracões, coisas assim, mais, não era como agora, e então elas, se punham-se lá, ao pé determinado, lá num canto, a jogar ao galhinha, e as mulheres iam lá, ou com paus, ou escondidas lá, portanto, se fosse ao pé de uma sete, porque havia uns barracões, eram assim feitas, as paredes eram com folhas de eucalipto, ou com canas, faziam para fazer paredes, juntavam aqui tudo, punham assim paus, e ficavam para fazer as coberturas dos barracões, e então punham a bogalhinha, punham a mesa, assim, ao pé de uma coisa dessas, elas, da parte, dentro da casa, punham um pau, para virar a bogalhinha, porque elas queriam era acabar com aquilo. Olha, o senhor que era, foi o senhor que era dono da bogalhinha, que montava essas, que até na campa, lá no cemitério, tem o jogo da bogalhinha em cima da campa. O Guilher, nasceu, nasceu, tinha lá, era assim um quadrado, com as cartas todas, e aí o copo, e o dado, tinha isso nem marco feito em cima da campa. Ele até fez isso antes de morrer, ele deu essa campa, montou isso, antes de morrer lá, não enxeram nada. E aí Obrigado.